Compacto, extremamente divertido, o Mini chegou às lojas em 1959, ele também se destacou nos Rallys, vai lembrar o Rally de Mônaco, e esse é o 1.275 GT, ele foi lançado em 1969, ficou 11 anos no mercado e nessa segunda-feira de carnaval nós vamos conhecer todos os detalhes do carro, confira! Transcrição e Legendas Pedro Negri Mini Cooper hoje na garagem, bom, a primeira coisa para falar sobre ele, é sobre o tamanho sem dúvida nenhuma, ele é um carro bastante compacto e cheio de estilo, nós temos aí as rodas de 10 polegadas, a frente do 1.275 GT, que ela é bem legal, é uma frente diferente do Mini, esse modelo durou 11 anos, foi de 69 a 80 e ele tem algumas características muito interessantes, esse exemplar está na mesma família desde 1979, esse carro é 73, muita história para contar, o Mini é um carro interessante, ele foi lançado em 59, já na década de 60 ele se destacou nos Rallys, o Rally de Monte Carlo em especial, surpreendeu aí os concorrentes, vocês estão dando uma olhada no interior do carro, realmente muito bonito, desde os bancos o espaço interno ele é razoável, tem mais espaço aqui que o meu Peugeot, volante deitado, semideitado, o charme aí dessa instrumentação Tag Heuer, aqui na frente nós temos um motor de 4 cilindros, 1,3 litro, são 57 cavalos, girando bem em 5.500 RPM, o torque é um pouco inferior a 10 kgfm, e o outro detalhe que faz esse carro muito divertido, transmissão de 4 marchas e também o fato de ele pesar apenas 655 kg. O Mini é um carro bastante icônico, mundialmente falando, até vou ter que falar do Mr. Bean, onde ele apareceu, mas também no golpe de mestre nesse filme clássico, ele foi destaque, então ele é um carro que fez sucesso no cinema também. Essa versão do Mini é bem legal também, porque ela chegou a ser montada em Portugal, e o 1.275 GT foi o primeiro Mini, com contagiros. Um pequeno teste de ponta-taco, muito bom também para isso. Bom pessoal, já vou me despedindo, em breve nós teremos outros modelos da Mini Clássicos, um ou outro preparadinho e tal, vai ser divertido, é isso aí, a gente se vê na próxima, tchau tchau! 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 Tchau!